Olá povo abençoado do Brasil, o dia que eu me calar e me omitir da verdade e da realidade eu estou com algum problema. Deixa eu falar um episódio que aconteceu domingo, eu não estava nem na igreja, mas se eu tivesse ia acontecer porque eu não controlo o que está lá fora. Deixa eu falar pra você, a nossa igreja para o mais de mil carros em volta, então nós contratamos policiais militares que tinham assalto a mão armada, roubo de carro e acabamos com a festa. Qual é a ordem que nós damos? Que nenhuma pessoa com bujingangas, com coisas que a gente não sabe o que é, pode entrar dentro da igreja. Veio um cara mendigo com um carrinho cheio de bujinganga, queria entrar ele com a bujinganga, com o carrinho. Aí o policial disse, não vai entrar, só entra você, a bujinganga não pode entrar. Bem, aí começou uma discussão e aí começa o erro do policial. Qual é o erro? Primeiro, está aí as imagens. O cara pega o carrinho do camarada, sai puxando e leva para o outro lado da rua. Não tinha que fazer nada disso. Lá na rua não é problema nosso. Aí, depois, você está vendo a imagem, dá um empurrão no cara. Que história é essa? Claro que isso é uma atitude errada. Agora, os inescrupulosos, os aproveitadores, aqueles que nos odeiam, Gente que não tem caráter, ética, quer usar isso para tentar me atacar, como se a igreja que eu sou pastor impedisse pessoas da mendigança de entrar. Mas para calar a boca, que a moleque gravou, toda hora fala, é a igreja do Silas Malafaia. É a igreja do Silas Malafaia. Como se eu desse ordem para isso. Mas para calar a boca dessa gente, para passarem vergonha, eu quero mostrar a obra O Lar Amor Maior, que é uma obra que nós bancamos, ok? De recuperação de mendigos. Saiu no SBT Repórter. Entra no canal do YouTube. A minha entrevista com o Cabrini, ele mostra tudo isso. Essa casa aí recupera mendigos. Você não sabe o que é e quanto custa um trabalho desse. Você acha que se eu odiasse mendigos, eu estaria recuperando? Eu estou só te mostrando que nós reprovamos essa atitude do policial, porque ele não recebe essa instrução. A instrução é evitar que pessoas entrem com coisas que nós não sabemos o que é que tem. Tem uma arma. Já desarmamos gente dentro da igreja. Então, fica aqui a minha desculpa. E também para calar essa gente, como se eu fosse o responsável por atos de adultos. E agora, para terminar, para botar a pá de cá, o Deus é tão bom. O cara voltou de noite. Voltou de noite, entrou, e está aí a imagem dele aceitando a Cristo. A gente orando por ele. É esse moreno aí, ó. É esse cara aí. Isso é para calar a boca, tá? Rapaz, Deus é bom. Viu? Fica aí com cara vermelha. O cara até que fez filminho para me criticar. Não sou criança não, rapaz. A igreja está de porta aberta para todos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. 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 Obrigado.